A roçadeira do Brasil! Vai! Se não for profissional, não entre sem instrução Elas pisam no seu coração Eu já tentei parar e arrumar uma ganga pra amar Mas quando vejo o cabaré, vou de novo Eu já tentei parar e arrumar uma ganga pra amar Mas quando vejo o cabaré, vou de novo A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, já dizia Platão e Aristóteles O relativismo cafajeste é a arma intelectual dos canalhas Gastei meu dinheiro no cabaré Como é que é, bebê? Toda grana que ganhei Já tolizo outra vez Vem assim, vem assim, ó Tá foda essa vida de putão Se não for profissional, não entre sem instrução Elas pisam no seu coração Eu já tentei parar e arrumar uma ganga pra amar Mas quando vejo o cabaré, vou de novo Eu já tentei parar e arrumar uma ganga pra amar Mas quando vejo o cabaré, vou de novo Eu já tentei parar e arrumar uma ganga pra amar Vamos embora, bebê!